General, qual a importância do clube militar? Quais as atribuições da instituição na atualidade? É prazer estar aqui com vocês, participando desse trabalho importantíssimo que vocês fazem para difundir a informação para a nossa população. O clube militar foi fundado em 1887, dois anos antes da proclamação da República, e um grupo de militares, naquela época, insatisfeitos com os rumos que estava tomando o nosso império, resolveu criar uma associação onde eles pudessem discutir a política brasileira, já que isso não é permitido no seio dos militares, no seio dos quartéis. E foi então escolhido por esse grupo, o Marechal Deodoro da Fonseca, para presidir o clube militar, e dentre as tratativas já acontecidas naquela época, a própria libertação dos escravos, a lei áurea, também a própria proclamação da República. Então houve uma ata de uma reunião ocorrida no clube militar, e em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, o nosso primeiro presidente, então, veio a se tornar o primeiro presidente da República Federativa do Brasil. E nesses 133 anos, o clube acompanha, para e passo, a história da República Brasileira, e todos os acontecimentos importantes, tanto no cenário nacional como no cenário internacional, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir também para a difusão e o estudo de tudo que acontece no Brasil e no mundo. O Exército é uma das instituições mais admiradas pelo povo brasileiro, reconhecido como garantidor da paz e da soberania. O Coronel Gobo, em entrevista à TV Jornal da Cidade Online, comentou que o Exército é o anjo da guarda do povo. O que o senhor acha dessa declaração? Essa é uma declaração que serve para qualquer país do mundo. Se você for pegar a história de qualquer governo, de qualquer país do mundo, e não importa se ele é de direita ou de esquerda, quem garante a soberania de uma nação são as Forças Armadas. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, elas são, sim, poderes garantidores da paz e da ordem em qualquer país, inclusive no Brasil. O Clube Militar tem divulgado notas firmes em defesa da ordem democrática, questionando a ação de alguns ministros do STF. A corda dessa relação com a turma atual do STF ainda está esticando ou já arrebentou? Eu diria que ela está muito próxima de arrebentar. O que acontece? O Clube Militar faz uma análise conjuntural sempre, junto com seus diretores, junto com seus associados, sempre buscando pautar essa análise em cima da legalidade. Valores éticos, valores morais e em cima da legalidade. E é uma opinião quase que unânime entre os nossos membros, os nossos associados, de que o STF, ou para não dizer instituição como um todo, mas alguns ministros do STF, têm se utilizado de um artifício de decisões monocráticas, e que às vezes até por corporativismo são confirmadas em plenário, mas que são claramente inconstitucionais. E quando eu digo inconstitucionais, é o mesmo que dizer, são ilegais. E elas sendo ilegais, o Clube Militar, como eu falei, atendendo a um seio dos seus associados, de que o Clube Militar tem que se posicionar sobre aquele assunto, então a gente procura fazer notas, para a gente poder passar para a população em geral, aquele pensamento dos associados do clube, a maneira como o clube pensa, e como o clube está vendo essa atuação do Supremo Tribunal Federal, particularmente nesses últimos dois anos. Na carta do Clube Militar, divulgada em abril, o senhor comentou que as algemas deveriam voltar a ser utilizadas nos verdadeiros criminosos que estão a serviço do poder das trevas. O que seria esse poder das trevas e como enfrentá-lo? Então, quando nós utilizamos essa retórica de falar do poder das trevas, na verdade, a gente estava se referindo a todos aqueles que, no nosso entender, estão contra o bem-estar da nação brasileira. Todos aqueles que pregam, podemos dizer, até que a destruição da democracia brasileira. Porque quando você começa a tomar decisões que estão contra a Constituição, a Constituição é essa aprovada por uma Assembleia Constituinte, e que o povo todo é obrigado a seguir, e os poderes também, então a gente considera que qualquer poder que esteja indo contra isso, nós chamamos nessa nota de poder das trevas. Então, seria mais ou menos uma figura de retórica para a gente se referir a todos aqueles que, na nossa opinião, estão remando contra o Brasil. Como combater o ativismo judicial, que tanto tem atrapalhado o país? Olha, todas as respostas para qualquer ilegalidade estão na própria lei. Basta que todos voltem a cumprir a lei. Então, como na pergunta anterior você citou aquela questão das algemas, O que nós temos visto hoje em dia com esse ativismo judicial é que começou a tratar-se esses criminosos, vamos chamar de poderosos, que são aqueles que cometem crimes envolvendo fortunas, desviando dinheiro público particularmente, e houve até uma decisão judicial para que esse pessoal não fosse algemado, como se esse pessoal fosse um criminoso diferente, ou não fosse um criminoso diferente, ou não fosse um criminoso perigoso, vamos dizer assim. E eu considero que muitas vezes esses criminosos de grandes fortunas, que roubam fortunas do Brasil, eles são até mais perigosos do que esses pequenos bandidos que andam pelas ruas. Porque no momento em que você desvia, por exemplo, recursos que daria para se construir vários hospitais com vários leitos, quantos não estão morrendo por conta disso? Então, você acaba tendo crimes bárbaros e muito piores do que esses outros que a gente vê no dia a dia. E o que se está pregando hoje em dia nesse ativismo judicial é que aquele que comete o crime na rua é o perigoso. Quando, na verdade, esses figurões que estão roubando muito e com isso prejudicando a população como um todo, de repente são muito mais perigosos do que esses, vamos chamar de pequenos bandidos. Então, é por isso que a gente usa essa expressão. Vamos deixar de hoje, com a pandemia, com aqueles decretos de alguns governadores e prefeitos, em que a polícia vem perseguindo trabalhadores que simplesmente querem trabalhar para levar o sustento da sua família? Esses estão sendo algemados. E os grandes criminosos, existe até uma proibição de se colocar algeme. Então, nós colocamos essa figura para dizer o seguinte, vamos parar de prender quem está trabalhando e realmente prender aqueles grandes criminosos que estão, na verdade, sendo soltos por aí. Então, basta que se cumpra a lei. Basta que se, por exemplo, aprove uma prisão em primeira ou em segunda instância. Isso é uma coisa que acontece no mundo praticamente todo. E só aqui no Brasil resolveram criar essa figura do trânsito em julgado que vai até a quarta, quinta instância, com mais recursos e recursos e recursos. E os figurões acabam nunca sendo presos. Como o senhor tem visto essa CPI da pandemia? O momento em que ela foi instaurada e os objetivos políticos por trás? Pois é, o momento é totalmente inoportuno. Nós estamos com um ano de pandemia. No mundo inteiro, governos acertaram e erraram. Porque, na verdade, uma pandemia dessa magnitude, em lugar nenhum do mundo, ninguém sabia direito o que fazer. E o Brasil não foi diferente. Então, a gente sabia que ia ter erros e acertos. Muitas coisas, muitos concordaram, outras não. Se você for olhar, por exemplo, a opinião de infectologistas, a impressão que a gente tem é o seguinte, se eu ouço dez infectologistas e cinco falam de uma maneira e cinco falam de outra, aí você só divulga aqueles cinco que falaram o que eu quero ouvir. Você não coloca no ar e não coloca para o público ouvir os outros infectologistas que pensam diferente. E essa CPI parece que vai mais ou menos para o mesmo lado. Então, vai tentar, talvez, ouvir pessoas que acham que o governo só errou, e talvez não ouçam pessoas que possam dizer, não, espera aí, o que ele errou, mas todo mundo errou. Então, de quem é a culpa, por exemplo, da vacina ter chegado só em tal mês? Não tem culpado. O mundo inteiro estava pesquisando vacinas. Tanto que o Brasil fez contratos, que a gente pôde acompanhar, com fabricantes de vacina que poderiam entregar em determinada época, desde que aquele medicamento, que a vacina é um medicamento, desde que aquilo fosse aprovado pela nossa agência, que é a Anvisa, isso é muito importante, você não pode usar a população brasileira como cobaia para coisa nenhuma. Então, eu acho que a tramitação daquilo que aconteceu no Brasil foi mais ou menos parecida com a do mundo inteiro. Então, poderia ter começado uma semana antes, ou poderia chegar a mais algumas doses antes ou depois, e isso no total de 220 milhões de pessoas não ia fazer muita diferença. O fato é que as coisas, me parece, que seguiram numa cadência que tinham que seguir, em termos de pesquisa, de aprovação e agora de execução. E o Brasil é um exemplo para o mundo em processo de imunização. Nós temos esse processo aqui reconhecido mundialmente. Então, você começar a, talvez, buscar uma CPI para, possivelmente, desviar o foco dos grandes desvios de recursos que aconteceram nos estados e municípios, muitos deles já mais do que noticiados, como dinheiro que foi usado para comprar equipamento que não chegou, ou dinheiro que foi usado para comprar equipamento que não servia para o fim a que se destina, ou hospitais de campanha sendo montados de forma superfaturada. Enfim, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando daquilo que já se sabe que aconteceu em vários estados e municípios. E a impressão que se tem é que a CPI exatamente não está preocupada com isso. Ela quer, especificamente, atacar o governo federal, quer colocar a culpa num governo que, desde lá do início, há um ano atrás, foi impedido pelo próprio Supremo Tribunal Federal de coordenar as ações da pandemia, diferente de outros países do mundo. Os principais países do mundo tiveram as ações coordenadas a nível federal. E aqui nós tivemos esse ativismo judicial impedindo que isso acontecesse. Então, agora, querer colocar nas costas uma responsabilidade que não foi dada para ele desde o início, então fica uma coisa até sem sentido. E como alguns já têm falado por aí, inclusive algumas autoridades da nossa República, parece que aproveitaram esse momento para pegar alguns senadores que estavam lá meio escondidos, sem ter muita audiência, para colocarem essa CPI agora para voltarem a ganhar audiência. E aquela velha mídia que está querendo derrubar o governo o tempo todo, colocar esse pessoal em evidência, inclusive com a grande maioria dos integrantes da CPI, respondendo processos, inclusive por desvio de recursos também. Então, não acho que isso aí vai dar em muita coisa. Não, é um resultado aquele já sabido, vão querer acusar o governo. Nada de novo. Acho que não vai levar a lugar nenhum. A não ser que realmente estendam a investigação para quem efetivamente roubou durante a pandemia. O senador Randolfe disse que o general Pazuello será preso se não falar a verdade na CPI. A prisão de Pazuello seria uma demonstração de força do sistema político contra os militares do governo? Vale lembrar que Pazuello não aceitou ser tutelado por lobistas no Ministério da Saúde. Bem, essa declaração no final da sua pergunta, isso aí foi inclusive transmitido e bem noticiado. Ele fez essa declaração na despedida dele do Ministério da Saúde. Ele foi muito procurado por lobistas, com interesses às vezes escusos. E a indústria farmacêutica é uma indústria poderosa. Mas, segundo as declarações dele, isso até o impediu de fazer algumas coisas que ele poderia ter feito para melhorar até a situação do trato da pandemia. De não atender a determinados pedidos, como a gente falou, escusos. O senador Randolfe, que como eu falei, deve ser um daqueles que estavam ali sem muita audiência e agora ainda recebeu de presente a vice-presidência da CPI, ele talvez não conheça muito bem os militares. Mas o militar é formado para não mentir. Então, eu acho que não existe nenhum tipo de preocupação com relação a alguém achar que o general Pazuello vai chegar numa CPI e vai falar alguma mentira. Dificilmente isso vai acontecer. Porque a instituição militar, ela preza muito pelo nome da instituição. Por isso que ela tem credibilidade junto à população brasileira. Então, o militar, quando tem um desvio de conduta, esse desvio de conduta é imediatamente investigado e se comprovado esse desvio de conduta, o militar é sancionado. E, às vezes, até expulso da força. E isso não é diferente com o general Pazuello. Se ele não fosse um militar de escola, um militar muito bem preparado para o seu cargo, ele não teria chegado à promoção a general de divisão, que é o último posto na carreira dele, que é oriundo de intendência. E o general de intendência pode chegar até a divisão e ele está no último posto. Isso não é por acaso. Isso é pela competência dele. E se hoje nós temos aí, por exemplo, esse programa de vacinação no Brasil, isso não foi conseguido de ontem para hoje. Então, isso é um processo que começou lá, eu não diria nem que foi com o próprio general Pazuello. Acredito que até os ministros antes dele também já tenham começado essas tratativas. Ninguém está querendo dizer que o Pazuello resolveu o problema disso. Mas durante a gestão dele também, que foi uma das maiores que teve nesse ano da pandemia, muita coisa foi tratada para que a gente hoje atingisse esse grau de imunização que nós temos. O Brasil estava em quinto, não sei se já passou a quarto, está por aí, eu acho que já está em quarto. Então, isso aí não acontece por acaso e nem aconteceu agora de um mês para cá. Isso é um processo que vem, a Fiocruz vem se preparando para essa produção de vacinas há quase um ano. O próprio Butantan também, e muitos questionavam a vacina do Butantan, e até hoje ainda questionam a Coronavac, tanto é que vários países do mundo já estão declarando que quem se imunizar com ela talvez não possa circular nesses países, mas eu não vou nem entrar nessa discussão, mas isso vem desde um ano atrás. Mas mesmo assim, esses institutos, que são reconhecidamente institutos de primeira linha, reconhecidos no mundo inteiro, o Butantan, a Fiocruz, nós temos aí o Vital Brasil também, pesquisando medicamento contra a Covid. Então, isso tudo é um processo que vem acontecendo desde que começou a pandemia. E muito disso tem, sim, a interferência do governo federal. Digo, interferência positiva nesse planejamento, nessa logística e tudo o que está acontecendo hoje. Então, parabéns a todos que participaram desse processo. Agora, querer pegar uma falha ou outra para culpar A ou B, como eu falei, numa pandemia em que o mundo inteiro não sabia para que lado seguir, até hoje se questiona, será que, se a vacina resolve, para que máscara? Se a máscara resolve, para que vacina? Para que álcool gel? Então, tem muita coisa sendo discutida ainda no mundo, porque ninguém sabe direito ainda, e agora? Não, você toma vacina, mas continua com algo, com máscara, sem poder se reunir. Enfim, então, ainda existem incertezas. Hoje ainda existe incertezas, depois de um ano. É claro que, se nós formos pegar do início da pandemia para cá, as incertezas eram maiores ainda. Então, acho que não há preocupação desse tipo, não. O general Pazuello é um militar muito competente. Eu o conheço, já trabalhei com ele, já tive oportunidade. E o senador Randolfo Rodrigues, para ter declarado isso, é porque ele não deve conhecer a ética e a moral com a qual os militares são formados. O presidente Jair Bolsonaro tem vários pedidos de impeachment, mas nenhum caso de corrupção comprovado. Será que é justamente por não roubar e não permitir que o Brasil seja entregue a facções criminosas e políticas, que ele é tão atacado? É difícil fazer essa afirmação, mas, vamos dizer, os fatos levam a crer que isso realmente estaria acontecendo. Porque em dois anos, um governo que não tem nenhum caso realmente concreto de corrupção, uma denúncia firme de corrupção contra o presidente da República, e aqueles pequenos casos que aconteceram de suspeitos, o que for, ele imediatamente afastou essas pessoas do governo. E aí, se você soma isso ao fato de que existem vários processos envolvendo parlamentares, alguns governadores, prefeitos que estão em investigação e não são julgados, não são colocados em pauta, então a gente chega a uma conclusão que parece que realmente está acontecendo isso. Então, essas pessoas que vinham roubando nesses últimos anos estão com as portas dos cofres fechadas, não estão conseguindo prosseguir com os desvios que faziam anteriormente, e isso deve estar realmente incomodando bastante. Por que boa parte da mídia simplesmente ignora as ações positivas do governo federal? O senhor se lembra de ter visto alguma capa de jornal elogiando o governo desde a posse do presidente em 2019? Não lembro de ter visto nenhuma. Mas isso é fácil de entender também. Existem aí gráficos circulando sobre gastos realizados pelo governo federal em propaganda, em recursos utilizados na mídia, e a gente vê que houve uma queda, mas realmente muito grande do que era utilizado em governos anteriores e do que é utilizado pelo atual governo. Então, emendando com aquela pergunta anterior, assim como os grandes criminosos estão tendo as suas atuações prejudicadas pela forma do atual governo, a imprensa também. A imprensa tradicional, as grandes corporações da mídia tradicional também vêm perdendo muito dinheiro por conta desse corte que o governo faz na publicidade que era feita nas mídias. Então, isso está incomodando essas mídias tradicionais também. E algumas delas com grandes dívidas com o próprio governo, e que vêm sendo, vamos dizer, empurradas para baixo do tapete nos últimos anos. O ministro Braga Neto afirmou que o movimento de 1964 deve ser compreendido e celebrado e foi duramente atacado por grupos políticos e facções de esquerda. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, a sua pergunta já fala, a resposta, né? Quando é atacado por facções de esquerda, a gente entende o porquê. Porque eram as facções de esquerda que queriam implantar o comunismo no Brasil em 1964. A gente tem que entender que o mundo estava bipolarizado naquela época, né? Existia a Guerra Fria, comunismo contra a democracia, porque os comunistas se acham democratas e efetivamente não são. Nós sabemos que não são. É só estudar um pouquinho do que é uma democracia para saber que não são. E eles queriam efetivamente implantar o comunismo no mundo inteiro, não era um problema só brasileiro. Era difícil para eles atingirem a América do Norte diretamente, porque o grande guardião da democracia eram os Estados Unidos da América, né? Era a América do Norte. Mas eles queriam chegar via a América do Sul e a América Central. Então, o primeiro país que sucumbiu foi Cuba. E através de Cuba, então, na época, a União Soviética, né? Hoje a Rússia, tentava espalhar essa ideia comunista, primeiro pela América do Sul e a América Central, para depois, então, chegar na América do Norte. Isso é conhecido para quem estudar a história daquela época. Agora, os ativistas de esquerda, primeiro que eles não contam essa história, né? Eles fazem questão de contar a história da maneira deles. Eles não contam, por exemplo, que o movimento comunista internacional matou nos países onde o comunismo dominou mais de 100 milhões de pessoas. Foi muito mais do que aconteceu, por exemplo, com os nossos queridos irmãos judeus na Segunda Guerra Mundial. Foram vários holocaustos que os comunistas protagonizaram o mundo afora. E no Brasil, o que aconteceu? O presidente, então, na época, era simpático às ideias comunistas e ele foi tão pressionado à época que ele acabou renunciando, né? E o próprio Congresso Nacional, então, declarou o cargo vago e nomeou uma junta militar para que, então, vamos dizer assim, colocasse ordem na casa. Houve uma eleição, foi eleito o general Castelo Branco, como o Brasil estava em polvorosa. E é bom que se diga, estava em polvorosa a favor do movimento de 64, tanto que as principais mídias da época, exceto as de facções de esquerda, evidentemente, mas a grande maioria da mídia era favorável ao movimento acontecido em 31 de março de 64. A mídia era favorável, os empresários eram favoráveis, a população era favorável. Se pegar notícias e recortes e fotografias da época, a população na rua, em peso, pedindo que isso acontecesse. E, felizmente, para o Brasil isso aconteceu. E, então, eu acho que, para o Brasil, é, sim, uma coisa para ser celebrada, relembrada, porque, senão, hoje, eu sei que isso é um chavão que muita gente diz, ah, já vai falar a mesma coisa que todo mundo... É, nós temos que falar, sim. Se não acontecesse o que aconteceu no Brasil, em 31 de março de 64, hoje isso aqui estaria pior do que a Venezuela, estaria pior do que Cuba, estaria pior do que Coreia do Norte. Quando eu digo pior ou igual a esses lugares aí. E a gente não vê nenhum cidadão que vive num país democrata querer se mudar para um país desses. Inclusive as nossas facções de esquerda. Os nossos intelectuais de esquerda, quando vão passear, vão passear em Nova Iorque. em Paris, né? Eu não vejo ninguém querer dizer que, ah, eu vou sair do Brasil e vão morar na Coreia do Norte, vai morar na Venezuela. Ninguém vai. Eles só querem ir para a Europa, para os Estados Unidos, né? Então, isso prova, por eles mesmos, que os países que têm comunismo não prestam. A vida não presta, a vida é ruim, a vida é atrasada. O povo é dominado por uma pequena elite, essa elite, sim, que usa esse dinheiro do povo para difundir essas ideias na cabeça dos desinformados. Então, eu acho que, resumindo, a gente pode considerar, sim, que, graças a Deus, que houve aquele movimento em 64, que nos livrou o país de não ser hoje uma democracia. Porque, se esses elementos de esquerda, hoje, estão aí na política, é graças ao que aconteceu lá atrás, senão eles não estariam. E, graças à anistia, né, que eles também, hoje em dia, querem que seja quebrada só para um lado, eles não admitem os crimes que eles cometeram. Então, era um crime cometido contra o Estado e o Estado reagiu a esses crimes. Então, não adianta querer, agora, criminalizar os agentes do Estado que combateram os crimes que eles cometiam. Então, graças a essa lei da anistia brasileira, que foi diferente de outras leis de anistia de outros países, e isso é problema de cada país. Tem países que resolveu julgar os agentes do Estado da época, e isso é problema de cada um. Mas a lei brasileira, que foi aprovada e foi aceita na época, quando houve a transição em 85, foi aceita pelos dois lados, foi aceita pelo Estado e foi aceita pelas facções ou pelos órgãos de oposição, pelos poderes de oposição, foi aceita por todos, em que se permitisse a volta desses que tinham cometido crimes contra o Estado, e, por seu lado, também os agentes do Estado não seriam criminalizados pelo que aconteceu. Isso acho que foi bom para o Brasil, e a democracia que nós temos hoje no Brasil, que ainda é incipiente, está em desenvolvimento, é graças ao que aconteceu lá em 64. O senhor acha que as Forças Armadas foram negligenciadas pelos governos anteriores? Houve certo revanchismo? Olha, é uma pergunta que eu não estou acompanhando, vamos dizer assim, de perto, no detalhe do orçamento. O que acontece? A gente aqui analisa fatos, né? Então, por exemplo, na parte remuneratória, nós tivemos aquela, a lei da Previdência, a nova Previdência do Brasil, que foi uma vitória conseguida já no governo Bolsonaro, porque era uma necessidade que tinha o Brasil de fazer uma reestruturação nesse sistema, sob o risco de quebrar as finanças brasileiras. E nesse aspecto, muita gente até não entendeu isso, mas já houve uma certa boa vontade do governo de tentar fazer com que os militares pelo menos não fossem mais prejudicados do que já foram no ano 2000. Porque essa reforma da Previdência que aconteceu há dois anos atrás, os militares sofreram há 20 anos atrás. Houve uma grande reformulação na lei de remuneração que já cortou alguns benefícios que os militares tinham. Tudo bem, eu acho que todo mundo se adaptou a isso, ninguém até hoje reclama do que aconteceu, um aspecto aqui ou ali, que alguns foram prejudicados, mas no geral, os militares se adaptaram àquela nova estrutura remuneratória do ano 2000. E quando houve a reforma da Previdência, pelo menos, procurou-se fazer com que, de uma certa maneira, os militares tivessem um reajuste do desconto previdenciário, mas ao mesmo tempo tivessem um acréscimo no outro lado, porque, se você pegar a estrutura da carreira militar, a estrutura remuneratória da carreira militar, com a estrutura remuneratória de outras carreiras de Estado, é muito fácil comparar matematicamente e dizer que a dos militares estava muito defasada. Isso é matemático, são números, não é que a gente queira ser melhor nem ganhar mais do que ninguém. A gente sempre buscou ganhar justo com as outras carreiras de Estado. Então, pelo menos, procurou-se não prejudicar mais do que aquilo que já tinha sido cortado há 20 anos atrás. Então, isso já demonstrou pelo menos uma boa vontade com os militares, que era uma promessa de campanha até do então deputado Bolsonaro, quando ele fazia as campanhas dele como deputado. Com relação ao orçamento em si, no ano de 2019, a gente tem que entender que o orçamento do governo foi aprovado em 2018, ainda no governo anterior. Então, a execução orçamentária de 2019 não foi planejada pelo governo Bolsonaro. Aí, houve um planejamento em 2019 para 2020 e, pelo menos, os setores estratégicos militares, os grandes projetos militares procuraram ser preservados, o que é uma coisa boa. A gente tem que entender também, se a gente olhar as contas do governo, do início do governo, do governo de 2019 e quando se planejou o orçamento já a partir de 2020, que o Brasil estava quebrado. Então, o governo Bolsonaro assumiu um país quebrado com uma dívida interna monstruosa. Então, muitos falam, inclusive, que para se pagar a dívida externa em que você tinha um juro pequeno, você pegou empréstimo a nível interno, com juros muito maior, pagou uma dívida, mas criou uma dívida interna muito maior do que aquela que existia antes. Então, dentro de toda essa conjuntura e aí, ali na aprovação do orçamento para 2020, início da execução orçamentária, o que aconteceu? Apareceu um tal do coronavírus. Aí, é evidente que isso impactou no recurso de vários ministérios, inclusive o Ministério da Defesa também. Como eu falei, exceto pelos projetos estratégicos, que eram investimentos já que você não tem como passar o recurso de uma área para outra, são dívidas já contraídas que têm que ser cumpridas, mas todo aquele é algo mais que poderia ser feito para a recuperação das Forças Armadas e de outros ministérios, como eu falei, da própria educação. Ora, no momento em que as aulas cessaram, você não precisava de tantos recursos para a educação, enfim, e outras áreas também, o Ministério da Infraestrutura sofreu com isso, o Ministério das Cidades, como eu falei, exceto aqueles projetos que você não teria como parar. Isso eu estou falando de uma visão geral que nós tivemos. E os recursos então seriam alocados para a saúde. Isso aconteceu em 2020, o auxílio emergencial que teve que ser feito também. Está acontecendo novamente agora em 2021, com a execução orçamentária. O próprio orçamento demorou para ser aprovado, porque o Congresso com certeza, ainda não tinha certeza se a pandemia ia acabar ou não. e aí o orçamento aprovado agora para 2021. Nós vemos também que muitos recursos ainda alocados para o combate à pandemia. Então, eu diria que o governo Bolsonaro demonstrou sim o desejo de reequilibrar o orçamento das Forças Armadas, mas por conta, como eu falei, de um primeiro orçamento que foi feito anteriormente. E esses novos orçamentos já dentro desse quadro de pandemia, isso, claro, está sendo adiado e eu acho que toda a população e os militares também entendem que isso aconteça, porque o foco agora tem que ser realmente o combate à pandemia. A polícia foi mais uma vez atacada por conta da operação no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Como enfrentar a bandidolatria da imprensa militante e dos grupos de esquerda? Pois é, eu também gostaria de fazer essa pergunta para essa imprensa. Como é que eles querem ter uma cidade ou um país mais seguro sem combater os bandidos? Lembra que nós comentamos, numa pergunta anterior sobre a questão do uso das algemas. Se a polícia está sendo impedida de utilizar as algemas indiscriminadamente ou como em todos os criminosos que precisam ser algemados, como é que a polícia vai poder atuar contra esses criminosos que estão aí infernizando a vida da nossa população? Então, é uma decisão muito cruel para os próprios elementos de segurança pública saberem que a atuação deles é ridicularizada por essa mídia dominada por essas facções de esquerda que defendem esses criminosos. E nós temos um deputado aqui que eu até prefiro não citar o nome que declarou mesmo, que sempre declara que esses criminosos, esses marginais são vítimas da sociedade. eu entendo que eu como uma pessoa de bem e vocês que estão aqui como pessoas de bem, vocês é que são vítimas da sociedade. No momento em que o criminoso é preso pelo bandido e no dia seguinte numa audiência de custódia que a gente sabe que o juiz às vezes acredita mais do que o bandido fala do que o policial fala e ele solta esse bandido então você realmente tem uma preocupação de como essa polícia vai atuar nesse aspecto. Então como é que o criminoso ele é preso pela polícia depois vai para uma audiência de custódia muitas vezes com menos de 24 horas ele está solto porque muitas vezes a justiça tem uma dependendo do juiz claro tem uma tendência de acreditar mais no que o criminoso fala do que no trabalho da própria polícia quando nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que proíbe a atuação da polícia se não for tudo combinado antes e nessa operação do Jacarezinho ficou demonstrado que muita coisa que foi combinada antes que o Ministério Público foi encontrado na casa de alguns bandidos então ou seja a operação é vazada e os criminosos ficam sabendo da operação tudo isso apoiado como eu falei pela imprensa ou por parte da imprensa apoiado por alguns deputados que dizem que esses criminosos são vítimas da sociedade e como eu estava falando eu julgo que nós pessoas de bem é que somos vítimas dessa sociedade criminosa as casas das pessoas de bem hoje em dia é que são cercadas por grades por cerca elétrica enquanto que os bandidos estão aí soltos na rua sendo taxados de vítimas da sociedade então essa inversão de valores bem demonstra a preocupação das forças de segurança pública em realizar operações dessa natureza agora nós declaramos aqui e nós militares entendemos que o papel da polícia é esse mesmo é tirar os criminosos da rua e se você pegar a vida pregressa da grande maioria desses que foram mortos nessa operação você vai encontrar a maioria deles com fotos de portando fuzis fazendo festas dando tiro para o alto com verdadeiros armamentos de guerra então eu acho que esses criminosos bandidos de vítimas da sociedade não tem nada eles são uma facção que domina a população honesta dessas comunidades e a gente entende que só há uma maneira dessa população poder viver em paz não é porque eles são pobres que eles têm que viver no meio dessa criminalidade e a única maneira de eles viverem em paz é que se deixa a polícia acabar com esses criminosos General que recado o senhor gostaria de deixar para o povo brasileiro então primeiro eu gostaria de agradecer a equipe do Jornal da Cidade Online por essa oportunidade de poder falar aqui com vocês e a nossa população que siga confiante que o clube militar acompanhando o cenário nacional internacional sempre vai procurar buscar os fatos e esclarecer e nós fazemos isso para os nossos associados e para todos aqueles que nos acompanham nas nossas mídias também a verdade dos fatos que muitas vezes não é passada por essa mídia que hoje está totalmente doutrinada e que em muitas ocasiões só procuram denegrir a imagem de um governo que está tentando melhorar a vida da população brasileira tenha certeza que as nossas forças armadas e eu falo como um integrante das forças que embora sendo da reserva eu ainda tenho o exército correndo nas minhas veias nós sempre vamos buscar os preceitos éticos morais e o bem-estar da população brasileira o bem-estar da nação brasileira e que a nossa soberania nunca seja ultrajada e que a nossa bandeira continue tremulante com as cores originais que foram criadas junto com a nossa proclamação da república em 1889 obrigado a todos um forte abraço e que a nossa a a a a a a Legenda Adriana Zanotto